Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que alegria estar com vocês nesta manhã, levando para vocês esse momento de fé. Um momento em que Deus proporciona a nós escutar a sua palavra. Digite aí Rádio Grande FM. Tem o Facebook e também tem o YouTube. Entrará conosco. Ficaremos muito gratos pela sua participação, viu? Muito obrigado mesmo. E eu leio para nós hoje Mateus 18. Aliás, Mateus 13, 18 a 23. Então, escutem e aprendem o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam ao sofrimento e às perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terras boas, são sementes, aliás, são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma cem, outras sessenta e outras trinta. Trinta vezes mais do que foi semeada. Palavras, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs. Veja, como eu já falei em outros programas, Cristo utiliza a cultura da época. E Ele utiliza mais a questão agrícola, a questão rural. Porque era próprio da época. E o semeador, na época, era colocado, eu sou descendente, meus avós eram sírios. Então sempre ele contava e falava de como se plantava o trigo na infância dele e que os avós, o bisavô dele contava como era. Então o plantador, o agricultor botava a semente em uma sacola ou em um embornal, como se chama, e ia jogando. Porque depois caía neve ou caía gelo, aquela semente calcava e nascia quando secava com aquela umidade. Então ele ia passando, tinha o caminho, jogando a semente para um lado, para o outro. Como eu estou fazendo aqui. E a semente que ele jogava, algumas caíam ali no caminho, outras caíam no meio do espinho, outras caíam nas pedras e outras pegavam terra boa. Por isso ele faz essa comparação bonita. Aqueles que ouvem a palavra não estão nem aí, vem os passarinhos, ele fala, e come aquela semente e não dá nada. E assim vai dando a sequência, aquele que cai nos espinhos, no meio dos espinhos, o que acontece? Ela nasce, cresce, mas as coisas do mundo sufocam. Tem pessoas que recebem a palavra de Deus, se empolgam, ficam alegres, mas de repente fogem, some, desaparecem. E tem aquelas que semente também que cai na pedra, no terreno pedregoso, nasce, mas porque não tem raiz profunda, logo morre. Mas aquela que nasce, que é caída, onde tem a terra boa, essa nasce, cresce e dá uma produção fantástica. Devemos buscar sempre ser a terra boa. Sempre produzir frutos. Qual é o fruto? Fruto de amor ao próximo, fruto de misericórdia. Não deixar que as coisas do mundo sufoquem essa plantação que o próprio Deus fez em nós, que é o carinho que Ele expressa por cada um de nós. Queridos irmãos, Deus oferece gratuitamente a sua salvação. A salvação que Ele nos oferece é garantida, mas temos que ouvi-lo, viver e acreditar. Não deixar que as coisas do mundo tirem de nós essa riqueza, essa pérola, essa preciosidade, que é a salvação eterna. Que Deus nos dê a paz, nos dê a alegria e nos dê a vida em si. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Bom dia, bom dia, Éder.